Quando se olha de fora, São Paulo parece uma cidade caótica e poluída, mas os faulistanos rebatem com um poderoso argumento. Por trás dessa paisagem de arestas e ângulos, da monotonia do vidro e do concreto, da pressa, da fumaça, São Paulo reserva espaço também para a cultura e o lazer. A cidade concentra uma rede sofisticada e variadíssima de serviços de entretenimento comparável às das principais metrópoles do mundo. Para começar, temos que considerar a variedade de museus. Artes plásticas, artes sacra, arte contemporânea, de ciência, técnicos, históricos e, entre eles, o MASP, o mais importante museu de arte ocidental da América Latina. Soma-se a isso uma enorme quantidade de teatros, cinemas, centros culturais, casas noturnas e salas de espetáculos, com repertórios para todos os gostos que vão desde um ciclo de cinema alternativo ou shows de música popular, até uma ópera, um balé, uma orquestra de jazz ou um musical da Broadway. Parques, áreas verdes e opções variadas de lazer para as crianças também fazem parte dos atrativos da cidade. Completando esse quadro, São Paulo é considerada a capital brasileira da gastronomia, com mais de mil restaurantes das mais diversas especialidades, desde cozinha clássica ou regional, até representantes de diferentes nacionalidades. A soma de todos esses fatores é que faz os paulistanos e também os visitantes esquecerem um pouco dos problemas que São Paulo enfrenta. Sampa, terra da garoa, pauliceia desvairada. A cidade de São Paulo, capital do estado de mesmo nome, tem vários apelidos e muitas tentativas de definição. Uma das características que se costuma atribuir aos paulistanos é a obsessão pelo trabalho. Eles têm a fama de ser frios, apressados e muito pouco hospitaleiros. Mas, na verdade, por trás de todos os clichês, se esconde uma cidade múltipla e metamórfica, onde se misturam pessoas de todos os cantos do país e do mundo. Essa história começou em 1554. Fundada pelos jesuítas, São Paulo ocupou durante quase dois séculos uma posição insignificante na América Portuguesa. Essa realidade começou a mudar no século XIX, quando a cidade viveu um período de profundas transformações, graças à expansão da economia cafeeira. A partir daí, o crescimento foi vertiginoso. O século XX passa a ser considerado sinônimo de progresso. Hoje, com mais de 10 milhões de habitantes, a cidade de São Paulo é o principal centro econômico, financeiro e industrial da América do Sul, responsável por 20% do PIB nacional. É impossível resumir São Paulo. Ela pode ser comparada a um liquidificador, onde diversas raças, culturas e informações convivem em caótica harmonia. A verdade é que São Paulo não admite rótulos e guarda cuidadosamente seus encantos para quem quiser descobrir. E assim como isso, atribuição. Tchau, tchau.